Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu o último suspeito de ter participado do assassinato de um PM no último fim de semana. Ele se apresentou espontaneamente à delegacia acompanhado de um advogado. Jorge Luiz se entregou à polícia com a presença de um advogado. Na delegacia, confessou participação no assassinato do PM Marcelo Chaves de Souza, de 34 anos, no último sábado na cidade de Nova Zona Norte. A participação dele, ele não desceu do carro, ele ficou dentro do carro, ele é piloto de fuga. Jorge era o último acusado que faltava ser preso. Antes dele, os outros dois suspeitos de participação no crime também já tinham se apresentado espontaneamente à polícia. E pelo mesmo motivo, medo de morrer. Jorge disse que homens passaram na frente da casa dele atirando. Os disparos atingiram a tia dele, que está internada. A polícia civil diz que vai investigar a possível represália de PMs. A gente não tem nada comprovado, mas sim, a polícia civil vai investigar, vai investigar e em tempos a gente vai verificar se procede ou não. Ontem, Leonardo Ilha e Pablo Yuri foram presos. Eles aparecem nas imagens. Yuri segura o PM e Leonardo é quem aponta a arma para o policial. O vídeo não mostra, mas Marcelo leva um tiro pelas costas. A polícia diz que Jorge também tem envolvimento no roubo do carro, que era Uber, usado no crime. Jorge foi levado para audiência de custódia e deve fazer companhia aos outros dois suspeitos que já estão presos no presídio na BR-174. E um sargento aposentado da Polícia Militar foi baleado na tarde de hoje no Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Dois suspeitos foram presos. O sargento reformado da Polícia Militar, Valdemir Pereira, de 58 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo enquanto estacionava em um mercadinho na tarde desta quinta-feira. O crime foi na rua do Areal, no Tancredo Neves, Zona Leste da capital. Ele saiu para fazer o rancho, ele já estava colocando as coisas no carro. Quando ele se abaixou para morrer o sapato dele, que ele se levantou, já estavam os quatro em cima dele atirando. Ele só deu tempo de ele correr, bateu a porta do carro e correu. De acordo com a polícia, enquanto a vítima estacionava, os bandidos teriam percebido que se tratava de um militar devido à arma dele que estava em cima do banco do carona. Eles atiraram e fugiram. No total, eram quatro criminosos que estavam próximos ao estabelecimento comercial. Os tiros atingiram a barriga e um dos joelhos do militar que foi trazido aqui para o Platão Araújo, mas teve que ser transferido para o Hospital Delfina Aziz e passar por um exame de tomografia. Dos quatro suspeitos, dois já foram presos e encaminhados ao 14º DIP. Eram quatro. Eles estavam como? Ele não soube falar, que ele não estava falando muito, ele só falou que eram quatro, mas não falou se estavam de carro, de moto. O PM não corre risco de morte. A polícia ainda procura os outros suspeitos. A polícia prendeu um colombiano suspeito de fazer parte da facção criminosa Família do Norte. Ele era responsável pela contabilidade do tráfico da facção. Ele tinha um nome falso, Márcio Luiz de Jesus, e se dizia paraense. Mas, na verdade, trata-se do colombiano Edson Manuel Chacon, de 38 anos. O colombiano foi preso no final da tarde de ontem no Santo Itelvina, na zona norte de Manaus. A investigação levou 15 dias. Com ele, a polícia prendeu uma quantidade de droga e também uma identidade falsa. Segundo os policiais, ele era o responsável pela contabilidade do tráfico da facção. E também era considerado a ponte entre os traficantes da Família do Norte e os narcotraficantes. Mensagens encontradas no celular dele mostram um diálogo com outro colombiano, chamado de Fecho, para quem Edson depositou 20 mil reais. Ele mantinha contato também com outro traficante, o DACA, preso nesta semana pela polícia, que era responsável pela droga em Belém do Pará. O colombiano, inclusive, ajudava na venda dos entorpecentes na capital paraense. Neste trecho, ele negocia cocaína e pasta base. Em outro, trata também da venda de uma submetralhadora. Ele mantinha uma relação de vínculo muito próxima com o DACA. Inclusive, a submetralhadora que foi apreendida na tarde de ontem pelos policiais da ROCAM estava sendo negociada pelo colombiano com outras pessoas ligadas também à organização criminosa. Edson ia enviar, ainda para Manacapuru, aqui no Amazonas, 400 quilos de drogas. E disse que, nos próximos dias, as coisas iam melhorar com a subida das águas. A polícia investiga as pessoas com quem ele conversa nos diálogos. O colombiano foi levado para a audiência de custódia e depois encaminhado para o presídio. Ao realizarmos as análises das conversas mantidas através do aplicativo WhatsApp, conseguimos identificar que ele era um dos responsáveis, como a gente suspeitava, por essas transações financeiras. Operando aí como um dos responsáveis pela contabilidade da Organização Criminosa Família do Norte. Outubro rosa terminou e já entramos no novembro azul. Neste mês, a preocupação é com a saúde do homem. Em Manaus, uma vasta programação é montada para orientação e realização de exames de próstata. Quem traz mais informações é o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Marcela. O medo e o preconceito por parte dos homens em fazer o exame de próstata ainda é grande. O temido toque retal, não é mesmo? Mas as autoridades de saúde aqui da capital e também do interior do estado vão oferecer durante todo esse mês de novembro palestras nas unidades de saúde para acabar com esse estigma. Porque, apesar do preconceito, o câncer de próstata é uma doença muito séria e, inclusive, é o tipo de câncer mais comum entre homens. Atinge cerca de 60 mil homens todo ano no país. E a Liga Amazonense contra o Câncer estima que pelo menos 520 homens sejam acometidos com câncer de próstata no Amazonas. 330 casos só aqui na capital. São dados aí que assustam, né? Por isso, não custa nada procurar uma unidade de saúde aqui de Manaus e também no interior do estado. Vale lembrar que são homens a partir de 45 anos de idade que já estão aptos a fazer o exame de próstata. Então, está dado o recado, Marcelo, os homens acabem com esse preconceito e procurem aí a unidade de saúde mais próxima para fazer o exame de próstata. Eu volto com você ao estúdio. Os cemitérios aqui de Manaus ficaram movimentados neste feriado de finados. Cerca de 500 mil pessoas prestaram homenagens aos entes queridos. Olhares distantes, orações e lembranças que até hoje deixaram saudades daqueles que partiram. Cenas que se repetiram em vários cemitérios de Manaus. Dona Deuzelina foi ao Parque Tarumã visitar o jazigo da filha mais velha, que morreu há três meses de câncer. Muita saudade. É uma coisa que parece que arranca da gente um pedaço. Tem de manhã. E aí eu já não ando bem boa, assim, né? Por causa do esneivo, né? Mas, infelizmente, a vida segue, né? Flores e velas também estavam entre as homenagens, motivo que fez muita gente aproveitar a data para lucrar. Foi o caso da família de Ronaldo. Isso daqui é um lucro bom que nós temos todos os anos, entendeu? Em torno de 70% de lucro. E já tem mais de 30 anos, já sim, que nós convivemos aqui, entendeu? Para a venda de flores, grinaldas. E por falar em família, o seu Nelson reuniu todo mundo também. Mas foi para visitar os túmulos dos parentes falecidos. Dia de Finado não é só o momento de tristeza, assim, de alegria, que reúne um pouco mais a família, entendeu? A gente está, a primeira parada é essa daqui, nós vamos para o próximo cemitério, que é lá no Morro da Liberdade. Quantos túmulos? Um túmulo lá e três aqui. Quem passou pelos cemitérios nesse feriado também pôde participar das missas que foram realizadas durante todo o dia. O momento de fé ajudou a dona Lúcia, que não teve como ir ao Ceará visitar as sepulturas dos familiares. Venho rezar pelas almas do procatório e principalmente pelas almas dos meus antiqueridos, já falecidos, né? Aqui em Manaus, que eu sou cearense, mas os meus antiqueridos estão enterrados lá no Ceará. Mas ou lá ou aqui, aonde for, a oração é rezada por eles. Por causa da movimentação, policiais militares, agentes de trânsito e o corpo de bombeiros atuaram em todo o perímetro dos cemitérios. Nós estamos hoje em 120 homens em todos os cemitérios espalhados na cidade de Manaus. Nós estamos fazendo serviços de prevenção a acidentes, principalmente, e a mal súbito. Hoje está muito quente, muitas pessoas estão vindo. Há uma grande aglomeração de pessoas e é propício a esse tipo de mal súbito. Então nós já tínhamos duas ocorrências desse tipo no dia de hoje. Estamos levando até a unidade de SEMUSP, que é a próxima. E principalmente em relação a incêndios, nós estamos fazendo aqui uma contenção das velas. Não estamos deixando que as pessoas acendam as velas nas ruas. De acordo com a SEMUSP, o público esperado foi de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas, elas passam nesse dia, que é tão importante para elas visitar seu ente querido, dentro dos cemitérios. São 10 cemitérios, sendo 6 urbanos e 4 rurais. Foi feito toda uma logística, todo um preparo, para deixar o ambiente bem limpo para aquelas pessoas que passam no cemitério e encontram um ambiente bem agradável. E a programação do dia de finados terminou com uma celebração campal em frente ao cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. Quem acompanhou e traz mais informações para a gente é novamente o repórter Juscelio Paiva. Boa noite, foi isso mesmo. A missa campal marcou o encerramento do feriado de finados aqui na capital. A missa foi presidida pelo acervispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e segundo a arquidiocese, atraiu pelo menos 6 mil fiéis. Agora, a quantidade de pessoas que passaram nos 6 cemitérios aqui de Manaus, segundo a prefeitura, pelo menos 500 mil pessoas visitaram as sepulturas dos entes queridos neste dia de finados. Agora, outra informação é que pelo menos 500 funcionários da prefeitura e do estado também atuaram durante todo o dia de hoje. Principalmente o Manaus Trans e a polícia militar que controlaram o trânsito e garantiram também a segurança nesses pontos de visitações. Eu volto com você ao estúdio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.